Rapaz, assunto é só isso aí. Eu vi muita gente criticando isso aí e eu acredito que é uma hipocrisia danada. Todos nós somos hipócritas. Eu mesmo, nesses mundos de vídeos que eu faço diariamente aqui, eu já fui hipócrita milhares de vezes, né? É aquela coisa toda. Mas, meu amigo, o povo criticando, achando um absurdo o cavalo trabalhando. Tem partes no mundo, deixa eu explicar uma coisa, tem partes nesse mundo, velho, nossa, nessa terra, nossa, meus amigos, que a mecanização não chegou ainda. Aí as pessoas têm que trabalhar, a ação humana ainda é feita por tração animal. É isso, meus amigos, não tem o que fazer. Olha só, entenda bem, se esse cavalo tivesse mal cuidado, magro, machucado e feio, rapaz, eu criticaria, o cavalo tá bonito, moço, tá ajeitado, né? Podia ser dois cavalos pra dividir o peso, podia, mas o caboclo colocou um e a necessidade dele vai fazer o quê, né? Com toda certeza esse cavalo é bem cuidado, né? Tem dignidade, tem respeito, né? Recebe recompensa depois do trabalho, né? Para com isso, meu povo, vamos entender as coisas antes de criticar, toa aí.